No último episódio, conquistamos o título da Copa do Brasil e levamos o esporte para a Libertadores do próximo ano. Agora o desafio é ainda mais eletrizante, porque Perebinha Júnior ao comando do esporte vai ter que levar o time ao título do Campeonato Brasileiro. E antes disso ainda tem a estreia do Pericão da Massa na Seleção Brazuca. É, os dois últimos amistosos provavelmente antes do início da Copa do Mundo de 2026 e ao mesmo tempo a primeira partida da vida dele pelo Brasil. Temos Portugal e temos Uruguai. Só que mano, o Pericão da Massa está no banco de reservas. E a Seleção Brasileira está com essa formação aí, Maicon lá de centro avante, segundo atacante, pelo amor de Deus, quem é o Dorival está retardado. Olha, o Perebinha está lá no banco com 71, temos tudo para entrar, mas pela formação do Brasil, eu acho que eles vão nos sacanear. Segundo atacante, não é a posição do Perebinha. Esse jogo contra a Seleção de Portugal com Cristiano Ronaldo em campo vai ser realizado no Maracanã. Pericão da Massa ali doidinho para ter uma chance. Para quem está curtindo a série já está ligado, vem de voadora no like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios. Lembrando que no link da descrição, o primeiro de todos, você adquire esse super pet para PES 2021 100% atualizado. É o melhor pet do mercado e tem um detalhe, é o único que possui 20 narradores brazucas diferentes, mais de 16 mil faces e mais de mil estádios. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram, que eu tiro suas dúvidas. E para a galera que não tem um PC tão potente, tem o pet para PES 2017, 2013, para a galera do FIFA, o pet para EAFC 24. E se você tiver um console, seja PS4 ou PS5, tem os dois melhores option files do mercado. O para PES 2020 e o para PES 2021, todos 100% atualizados e também tem um jogo nesse link. E, mano, como estamos aí no modo carreira, no modo carreira rumo ao estralato, o pericão da massa está com uma numeração provavelmente diferente, assim como os jogadores do Brasil. O Neymar está com a 8, o Cristiano Ronaldo está com a 18 e terminou o primeiro tempo, até agora nada de pericão. E terminou o jogo, o robozão faz no finalzinho, no último lance da partida. E como eu disse, ó, ele está com a camisa 18. O Brasil perde por 1x0 e pericão da massa não entra na partida. Aí, manos, ó, banco novamente. Eu vou ter que fazer uma parada aqui que provavelmente vocês já devem ter pensado. Pensado no treinamento, cara, a gente vai ter que escolher um treinamento para uma posição diferente. Já que o Brasil está atuando com o centroavante sendo o segundo atacante, né, um pouco mais recuado, o pericão não tem essa posição. A gente vai ter que começar a treinar ela porque senão a gente nem vai ter chance de jogar nem aqui no Amistoso nem na Copa do Mundo. Vamos pegar um pouco de pontos dele, cara, em força agora. O pericão já está muito forte. Vamos meter esses seis ali para 56 dias a gente ter essa posição também. O Brasil cheio das preguiças, hein. É só jogo no Maracanã. Agora contra o Uruguai, será que a gente tem chance de entrar no segundo tempo? Fim de jogo. O Brasil está igual na vida real. Uma capengada pior que a outra. Perdemos também por 1x0 e sem pericão em jogo. É o que eu disse, a gente vai ter que treinar a posição de segundo atacante. E vai começar aí o Campeonato Brasileiro. Agora é tudo ou nada. Temos que arrebentar para ser convocados aí novamente, né. A gente já está convocado para a Copa do Mundo, mas para ter a chance de ser titular, além de ser um cara com treino de segundo atacante, temos que ser um cara com futebol para isso. Então, bora subir esse overall. E já tem bola rolando na Ilha do Retiro. Estreia na Série A diante do Fluminense. Tiago Silva está ali. Camisa 3 do Flusão. Vai tentar marcar o pericão. Vai ser duelo de duas gerações do Fute Brazuca. Melhor para o veterano aí na primeira dividida. E aí, olha, para tu ver, cara. A gente perdeu a bola do Tiago Silva. Já deu contra-ataque para o Fluminense. E se não fosse o nosso goleirão, já estava 1x0 para o Flusão. É para ficar esperto, time. Terence já cobra essa ali. Só o pericão aqui na frente. O esporte bem recuadinho nesse início de jogo. Aí o Douglas Costa bate em cima. Voltou. Tira mais uma. Outra bola do Marcelo. Mais um milagre do goleiro do Esporte Recife. Dá nem para brincar, velho. Fluminense aqui está liquidando tudo. Marcelo encheu o pé de canhota. Pericão ganhando do Tiago Santos ali no pé de ferro duas, três vezes. Juizão ia marcar falta. Não é possível. Olha o Romarinho. Tabelou com 47. Vai chegar na cara do gol. Não dá, né? Passar do Tiago Silva não é tão fácil. Pericão ganhou essa. Já toca. Agora sim um lance para a gente. O Lima está em cima. Vem cruzamento completamente horroroso. Sem olhar para a área na cabeça do jogador do Fluminense. Time briga. Boa. Romarinho. Pericão. Tentou a caneta ali. Falta no 99. E ele já aparece para receber essa. Vem comigo, Romarinho. Vem com o pai. Vai. Boa bola, Perebinha. No talento. Ele perdeu. Ele ganhou. Perebinha está sozinho. Cara, velho. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. A gente fez a jogada para deixar o Romarinho na boa. Eu passei. O Romarinho tocou para o Loirinho. O cara estava sem jeito. Não dava nem para ele virar o corpo. Era só rolar para o Perebinha. A gente ia bater de canhota. Vai terminar a partida. O último lance é do Fluminense. Defendeu. Cara, o nosso goleiro salvou essa hoje. Porque, vou te falar, se não fosse as defesas dele, a gente teria perdido na estreia jogando em casa. E, porém, Arena da Baixada no pique do moleque doido. Nessa atmosfera que só o Goggles Patch tem. Link na descrição. Perde tempo não. Vamos lá, pericão. Meter bola na rede e sair para o abraço. Nota perigosa do furacão. Meteu uma bola na gaveta. Na gaveta. Dez minutos de jogo. Olha aí. Que isso. Que golaço. Correr atrás do prejuízo o time. Pericão. Dominou. Chegou, botou na frente. Perdeu na dividida. Brigou de novo. Vamos lá, pericão. Vamos lá, pericão. Sensacional o goleiro do furacão. Mas no rebote tinha Romarinho para deixar tudo igual. Olha só o pericão. Não desistiu do lance. E o goleiro? E o goleiro? O Atlético, mano, é no videogame. Na vida real só tem goleiraço. Pericão dominando. Ajeitando um tapa lindo ali na ponta. Moleque vem chegando. Pode ser um lance maneiro, hein? Pode ser a braba. Na primeira trave. Pericão só de raspão. E aí, moleque. Olha só essa parada aí no segundo ataque do Atlético Paranaense. O giro, a batida seca do autor do gol. Só que a gente deu sorte, né? Bola para fora. Primeiro tempo está acabando. Está faltando do pericão aí para virar esse jogo, hein? Boa bola. Estou esperando. Só rola. Aí domina, aí domina. Enche o pé. Brincadeira, velho. Brincadeira, molecada. Cara, é aquele típico lance que você está parado ali, ó. Tem a visão do goleiro. Você fala, eu vou encher o pé que é certeza que vai ser gol. Só que não foi. A gente isolou, mas isolou com vontade. Tem segundo tempo. Tem bola chegando. O pericão na cara do gol desperdiça mais uma chance. Um lançamento espetacular ali do nosso lateral direito. O pericão pegou na veia, né, cara? Já procurando o canto esquerdo do goleiro. Falta perigosa para o Atlético. Mais uma batida direta. Sensacional ali. O Kaique está pegando demais, mas o mais louco de tudo foi o nosso zagueiro. Que a bola ia sair para a lateral. Ele tentou evitar. Acabou dando escanteio aí para o Atlético. Pericão. Chega junto. Desarmar essa. Vamos lá, garoto. Bota esse time para ir para o jogo. Tem que trabalhar essa jogada. Tem que ser assim, ó. Fatiada, Peribinha. Peribinha. Só vai. Isso, moleque. Bora, time. Pericão. Ajeitou para tocar. Foi desarmado. Foi nada. Ele disputa essa bola. Ele não perde. O cara é valente. Vamos que a gente está devendo no jogo. Se posiciona, Peribinha. Bola ali, cara. Bora passar, time. Domine toca. Isso. A bola é na moral. Romarinho. O que é isso? Ah. Matou o lance. Aí, Peribinha dominando. No talento, no físico. Ganhou. Tentou. Perdeu. Ih, me compliquei. Caraca, velho. Concentra, Peribinha. Faz o teu fute, moleque. Faz o teu fute. Olha essa bola ali. Estou contigo. Boa. Bateu bem. O goleiro pega mais uma aí do esporte. Peribinha. Está sendo puxado. Ele escapa. O moleque tem recurso. Botou ela no Romarinho. Vem cruzamento para virar o jogo na trave. Aos 45. Peribinha pressionando a saída do furacão. Tem chutão para longe. Vai dar mais um ataque. Deixa mais um. Deixa mais um. Toca antes que acaba, mano. É brincadeira, né? Os caras ficaram enrolando para o juiz terminar a partida e a gente empata a segunda. Ainda invictos na Série A, mas sem vencer também. E culpa nossa, né? A gente perdeu gols ali que eu vou te falar. Voltamos aí para a Ilha do Retiro. Agora encarando o Bozão. Peribinha já, mano. Assim com a torcida. Se não fizer hoje, mano. Se não marcar, se não jogar. Vai começar a ser vaiado daqui a pouco, mano. Quantidade de lances, chances que a gente teve no primeiro jogo aí. No último jogo, aliás. Cara, difícil. Não pode. O atacante do calibre do Peribinha aqui quer chegar na Copa do Mundo tendo chance. Tem que meter gol. E não pode perder esses lances também, não. Peribinha. Está vendo, Peribinha? Vamos lá, moleque. Dá aquela invertida maneira. Esse é o nosso Williams. Williams do Paraguai. Ele toca a Peribinha. Já ajeitou para a perna direita. Mano, a boa, cara. A perna boa. Chute fraquinho. Vamos, 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 vamos. Isso, garoto. Domina essa Peribinha. Já ajeita o toquezinho. A invertida de canhota. Estou contigo só naquele esquema. Ameaçou o chute para a perna direita. Ah, de novo, velho. Cara, o que está acontecendo? Essa perna direita do Peribinha está podre. Cara, não tem lógica, velho. E aí, deu mole, hein? Deu mole. O Domingues domingou para cima do jogador do Ceará. E eles têm uma bola muito perigosa. Caiu Rafael na barreira. Vai sobrar para o esporte. Pode ter contra-ataque, hein? Vai ter bola para o Pericão. Não deixa ela sair, não, maluco. Vai para cima deles, Pericão. Vai para cima deles. Olha aí a marcação vindo, Pericão. Pelo amor de Deus. Foi falta ali, mas a gente está lento, cara. Para gingar para lá, para cá, para tentar fazer o lance. O Peribinha está muito lento. Pericão na primeira trave. Pediu bola. Subiu de cabeça para fora. Muito alto. A gente ainda não fez, né? Se eu não me engano, a gente ainda não fez um gol de cabeça. Uma cobrança de escanteio. Bora para trabalhar, hein? Isso, garoto. Já passa na velocidade, Pericão. Agora na braba rolou para o... Ai, defendeu. Eu já estava comemorando o gol. Eu já estava comemorando a assistência. Mas não sei como. O goleiro conseguiu defender essa bola bizarro. Incrível o que o cara fez. Na moral, velho. Na moral. Vamos lá, então, encarar o Peixe na Vila Belmiro. Peribinha pressionado, hein? Procurando aquele golzinho para começar de verdade a Série A. E do jeito que está, sei não, hein? Vai que a gente nem é convocado. Vamos, time. Vamos, time. Dá o tapa na frente, irmão. Dá o tapa na frente, Peribinha. Boa, garoto. Vem para dentro deles. Aí sim, Rabisco. Bonito para mim. Tem um golaço. O elástico ali foi sensacional. Mas o Patrick travou na segunda bola, né? Na hora do chute. Vamos parecer um cara melhor hoje, né? Peribinha está melhor. Começou bem. Já distribui. Boa, garoto. Já tem passagem aí do time. Pericão. Vai, Pericão. Já atirou, já atirou do Patrick e bateu para fora. Está melhorando. Esse começo aí eu estou achando o Peribinha bem insinuante, né? Está partindo para os dribles, está tirando ali a marcação e tentando arriscar para o gol. E é isso. É isso aí. É gol do Santos. Os caras metem 1x0. Esse nosso início está horroroso na Série A. E se, mano, continuar nesse esquema a gente vai ser rebaixado. É só o começo do campeonato, mas pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos, time. Isso, Pericão. Já toca a frente. Excelente bola para o Romarinho. Pode rolar para trás. Ele manda para o Peribinha. Júnior. Aí sim é gol do Esporte. Gol dele. Pericão da massa, rapaziada. Senhoras e senhores, o homem está aqui. O homem, gol do Esporte. Está aqui. Ele está embaçado. Ele está brabo. Ele quer fazer a diferença. O Esporte vai dominando. A gente tem futebol para buscar essa virada, hein? Pericão. Ajeitou, tocou no camisa 8. Já passa. Estou sozinho para receber a danada, hein? Bora para dentro deles, Pericão. Para dentro deles. Pênalti. Pênalti. Não dá. Vai, Esporte. Vai, Esporte. Estou contigo. Vamos, Pericão. Solta essa bola. Vai fazer cortar luz. Aonde, irmão? Domina essa bola. Deu ela para o Santos. 40 minutos. Pericão se posicionando. Estou sozinho. Vamos buscar o jogo. Já dá aquele tapinha sutil. Vem, camisa 8. Não pode perder time. Bola para o Romarinho. Aí já era. Tem mais uma descida. Pericão soltou. Bola. O cara pendurou nas costas dele. Vai para cima, moleque. Vai para cima. Penteadinha. Na moral. Olhou para o gol. Bateu. Tinha endereço. Essa bola tinha endereço. Mas, fim de papo. Mais um empate na Série A, cara. Quatro jogos. Quatro empates. Ao menos o Pericão guardou o primeiro dele, né? E com isso, mano. Os 15ª posição aí com os quatro empates. É, mano. É isso mesmo. Pericão. Oito gols na temporada. Três assistências em 14 jogos. A nossa velocidade já subiu para 86. Eu quero ser muito rápido, né? Pericão tem que ser um cara ágil para aproveitar. Já temos chute longe. Precisão à distância. Finalização acrobática. Especialista em pênalti. E a malícia. É o Búfalo o nosso apelido também. E agora, cara. Sequência, né? Por enquanto, nada. Não sei se vai ter mais amistosos antes da Copa do Mundo. O Pericão já está na celesta. Mas ainda não fizemos a estreia. Ó, e tem aqui o último anúncio para a Copa do Mundo. Mas o Perebinha já está, né? Vocês estão ligados. Convocado uma vez. Depois você nunca mais deixa de ser. Temos amistosos contra a Espanha e a Polônia. São os dois últimos antes do início da Copa do Mundo. Hehehe, o bicho vai pegar. Ei, mano. Esse primeiro link na descrição. Você adquire esse Super Pet para PES 2021 de PC. Tem a opção que já vai com o jogo junto. Tem muita coisa maneira. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. Seja por Espet ou por qualquer outro. Tem a lista completa nesse único link da descrição. Tamo junto, é nóis. Vire membro e assista o próximo vídeo. Os próximos vídeos agora mesmo. Já tem um monte disponível para a galera. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah...